Problemas respiratórios, estomacais e perda de libido são muito comuns atualmente. E o óleo essencial de gengibre, ele é 100% natural, capaz de proporcionar grandes benefícios em relação a cada um desses inconvenientes. Os resultados são maravilhosos e olha só, ajuda até a combater problemas emocionais, tudo com comprovação científica. Bom, a ansiedade é uma inquietação gerada pela incerteza em relação ao futuro, que deixa a pessoa cansada mesmo sem ter feito esforço físico nenhum, um dos maiores males do nosso tempo. Aí, a inalação do óleo essencial de gengibre é capaz de aliviar sentimentos de ansiedade, além de melhorar o sono e ajudar a manter a cabeça tranquila para tomar as melhores decisões. O aroma do produto também reforça sentimentos de autoconfiança, coragem e fortaleza interior. Além disso, cólicas, diarreias, indigestão e problemas estomacais é com ele mesmo. O gengibre ajuda a limpar garganta e pulmões, ideal para combater gripes e resfriados. Estudos sugerem que o gengibre pode reduzir o colesterol, coagulação do sangue e doenças cardíacas, muito causadas pelo bloqueio dos vasos sanguíneos. Estudo desenvolvido em modelo animal em Taiwan mostrou que o óleo essencial de gengibre reduz os níveis de triglicérides e colesterol céricos. Além disso, pesquisas acadêmicas apontam efeitos inibitórios do óleo essencial de gengibre contra crescimento de fungos e é apontado como anti-inflamatório natural e ajudante na prevenção de doenças céricas. Existem, inclusive, pesquisas divulgadas pelo governo que estuda a relação entre o uso do produto associado aos tratamentos convencionais de câncer. Quanta coisa boa, não é? Sem contar as combinações maravilhosas que podem ser feitas com outros olhos, abrangendo uma gama muito maior de benefícios. Mas isso é papo para outro vídeo. Os olhos essenciais já fazem parte do meu dia a dia. Adoro usar e levar informações sobre eles para as pessoas. Para você tirar suas dúvidas, aí adquirir ou conhecer mais sobre essas maravilhas da natureza, podem me mandar um oi no WhatsApp, cujo link deixo na descrição aqui embaixo. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.